A música do Ford Focus acabou cedo demais e os britânicos saíram de sala, batendo pela porta. Para o segundo lugar, subiu o par Carlos Sainz e Luís Moia, ao som da mesma música, a do motor do Ford Focus. Os espanhóis repetiram a posição alcançada no ano passado. Sob o olhar atento dos compatriotas, François Guntour e Daniel Gratalupe, suizaram com estilo até ao último lugar do pódio. Em quarto, ficou o faro-alemão Schwarzheimer, brilhantes, no domínio dos compactos portugueses desafinados do Skola Tavia. Quem se deu mal com a sala escorregadia foram os pares da Peugeot e da Subaru. As notas do motor nem sempre saíram afinadas e alguns dos bailarinos tropeçaram no piso. Tempo? Tempo, né? Tempo, né? Tempo, né? Tempo. Tempo... Tempo, né? Tempo...